Respondo a, tratar endometriose ou fazer fertilização in vitro é uma definição, uma decisão muito, muito difícil, mas que seu especialista pode fazer facilmente junto com vocês. E fiz uma live sim, faz pouquíssimo tempo que elas vão achar muito interessante quem quiser saber mais, onde nós vamos ter vários pontos para definir. Primeiro, qual é a idade que tem essa mulher que está com endometriose? Segundo, e a gente chama de dor, qual é a dor que ela tem, qual é a qualidade de vida que eu poderia melhorar para ela se eu faço uma cirurgia de endometriose? Segundo, e terceiro, e também muito relacionado com a idade, é qual é a expectativa dessa mulher engravidar de maneira natural se a gente cuida da endometriose? E qual é a reserva ovariana que também tem relação com a idade? Qual é a reserva ovariana que ela tem? Por quê? Porque eu posso ter uma ótima expectativa de gravidez natural com 32 anos, mas minha reserva ovariana é 0,5, ela já está comprometida por alguma outra doença, está comprometida pela endometriose, a endometriose diminui a reserva ovariana também, e eu vou fazer uma cirurgia que vai diminuir ainda mais essa reserva ovariana? Talvez é melhor sim ir para uma cirurgia, desculpa, para uma fertilização, guardar meus embriões e depois cuidar da endometriose. Então, e a quarta, e o quarto ponto muito importante é o fator masculino. Se o fator masculino é um fator masculino grave, ou seja, eu não consigo engravidar de maneira natural com a qualidade das espermatozoas do meu marido, eu não consigo fazer uma inseminação, realmente o foco vai mais para uma fertilização in vitro do que para uma cirurgia. E a dor que a gente viu, que é dor ou qualidade de vida, é quanto está prejudicada pela endometriose essa qualidade de vida? Será que eu preciso cuidar da qualidade de vida dessa mulher? Ou vamos para uma fertilização in vitro com uma gravidez mais rápida, né? A endometriose tem a tendência a que durante a gravidez diminua seus efeitos por causa da progesterona, por causa de não ter ciclos, não evolui. Então, essas seriam as decisões que você precisa discutir com o teu especialista para que ele considere qual é o caminho ideal. As cirurgias endometriose são cirurgias que não são fáceis em geral, são cirurgias que podem comprometer a reserva ovariana e a gente tem que considerar.